Meu amor me disse assim, assim, boa noite Ah, sim, boa noite Eu lhe dei boa noite, boa noite Meu bem, meu bem, um dia eu vou sonhar Eu vou sonhar, eu vou sonhar também Ele é para mim, o meu lindo E a razão do meu viver Se alguém entre nós aparece Eu sei que a minha paz, a minha pastudinha eu vou perder Eu sei que a minha paz Meu amor me disse assim, assim, boa noite Ah, sim, boa noite Eu lhe dei boa noite, boa noite Boa noite, meu bem, um dia eu vou sonhar Eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar também Boa noite, boa noite Boa noite, meu bem, um dia eu vou sonhar, eu vou sonhar também Boa noite, boa noite Meu bem, um dia eu vou sonhar, eu vou sonhar também Boa noite, boa noite Boa noite, meu bem, um dia eu vou sonhar também Boa noite